Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tehera Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, meus cabelos são castanho escuro, compridos um pouquinho abaixo do ombro. Estou usando agora um jaleco branco. E aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vou colocar aqui agora a minha apresentação para vocês, para a gente começar a nossa aula. Então, como eu já falei, vamos lá iniciar a nossa aula de ciências, só que agora no sexto ano. Vamos lá! Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos. É uma alegria enorme tê-los aqui com a gente de novo. Muito obrigada por estarem aqui mais uma semana. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre... Tenho certeza que vocês já prestaram atenção lá no primeiro slide, né? Que eu sempre coloco o assunto da nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. E vocês conhecem essas palavras? Vocês sabem o que é hidrosfera, litosfera, atmosfera? Vocês conseguem perceber o que é que essas palavras têm em comum? E aí? O que é que vocês acham que elas têm em comum? Me contem aqui no chat que eu quero ver a interação de vocês. Vamos lá! Hidrosfera, litosfera e atmosfera. A gente consegue aí ver nessas palavras algumas coisas em comum. E aí? O que será? O que será que isso representa? Será que isso tem relação? Vamos entender agora. Então vamos lá! Se a gente pega a palavra litosfera, atmosfera, hidrosfera, todos terminam com esse osfera. Será que isso tem alguma coisa? Será que tem alguma dica aí nessa história? E na verdade tem sim. Todas essas palavras terminam com osfera, que lembra aquela forma geométrica que você já conhece aí do outro lado, né? Que é a esfera. Mas que esfera é essa que a gente está falando? Qual será essa esfera, gente? Alguém tem alguma ideia de que esfera é essa? Na verdade, essa esfera que a gente está falando é o nosso planeta, é o planeta Terra. Então, litosfera, hidrosfera e atmosfera são as três camadas que compõem o nosso planeta. Então, atmosfera, litosfera e hidrosfera são as três camadas do que formam o planeta Terra. Vamos entender agora o que é cada uma dessas camadas, né? Do que é que trata cada uma dessas camadas? Então, a litosfera é a camada que a gente chama rochosa da Terra. Essa é a camada mais superficial, onde a gente pisa. Então, a litosfera é essa. A hidrosfera, como o nome está dizendo, hidro vem de água. A hidrosfera é a camada que diz respeito aos reservatórios de água que existem na Terra. E a atmosfera, átimo vem de ar. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Só esqueci de falar da litro. Eu sempre gosto de falar para vocês o significado das palavras porque fica muito mais fácil depois, quando a gente vê uma outra palavra, conseguir reconhecer do que se trata. Então, a palavrinha litro, esse termo litro, vem de rocha. Então, por isso que a litosfera é a camada rocha, rochosa da Terra, superficial da Terra. E agora, vamos entrar aí com uma nova palavrinha, biosfera. O que é essa biosfera? A biosfera é o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra a vida na Terra. E a biosfera é o próprio planeta Terra. Porque a gente tem, no planeta Terra, seres vivos, vivendo no ar, na água, no solo, na camada rochosa. Então, a biosfera é o próprio planeta e ela é formada por essas três camadas. Então, a gente pode dizer também que litosfera, atmosfera e hidrosfera são as três camadas que formam a biosfera. Então, juntando essas três coisas, a gente tem a biosfera, que é o planeta Terra como um todo. Todos os lugares onde a gente encontra seres vivos. Então, como eu já falei, a biosfera é o nosso próprio planeta. Nosso planetinha lindo aí, nosso planeta Terra. E ela é formada por essas três camadas. A litosfera, hidrosfera e a atmosfera, tá? Agora, a gente vai falar sobre as características que existem em cada uma dessas três camadas. Vamos nessa. Vamos começar pela litosfera. Então, como a gente já falou, a litosfera é uma camada rochosa. Ela é a camada externa da Terra, exterior. Ela inclui a crosta terrestre, que é a camada mais superficial da Terra, e um pedacinho do manto, o manto superior. E a gente tem aí indicativos de que a litosfera, ela tem uma espessura entre 50 quilômetros e 200 quilômetros. E por que tem essa variação? Depende do ambiente que a gente está falando. Se a gente está falando dos oceanos, por exemplo, que a gente sabe, né? Embaixo do mar tem também essa camada rochosa. Se a gente está falando dos oceanos, a espessura da litosfera é menor. Se a gente está falando de um outro ambiente, né? Num ambiente do continente, que não é o oceano, aí a gente está falando de uma espessura maior. Então, por isso que ocorrem essas variações, a depender do lugar que a gente está falando. E essa litosfera, ela está em constante transformação. Por quê? Porque tem vários fenômenos que atuam ali, como, por exemplo, o intemperismo, né? Para a formação de novo solo. Então, ela está se transformando o tempo inteiro. E é na litosfera que a gente encontra aqueles três tipos de rochas que existem. As rochas sedimentares, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas. Só para vocês entenderem como é, onde é que está localizada a litosfera. A litosfera não é essa camada rochosa toda, que vai da crosta até o núcleo. É só essa camada superficial aqui, entre a crosta e o manto superior. Então, aqui, entre 50 e 200 quilômetros, é que a gente encontra a litosfera. Então, só para vocês se situarem aí do que é que eu estou falando. É essa partezinha que a gente pisa e se estende para até 200 quilômetros internamente. E a composição da litosfera, ela é muito variável, né? Mas é predominantemente os minerais que a gente tem na litosfera é o silício, o alumínio e o magnésio. Só que, claro, depende do tipo de solo que eu estou falando, depende da região que eu estou falando. Porque, a depender da região, o solo tem características específicas, composição mineral bem específica. E, nesse ambiente, na litosfera, a gente encontra uma grande diversidade de organismos. Então, a gente tem desde as bactérias, que são os decompositores, os fungos que estão lá nesse solo, cogumelos. A gente tem as plantas, a gente tem minhoca, a gente tem tatu e a gente tem a gente, né? Nós estamos aqui na litosfera também, pisando nessa litosfera o tempo todo, vivendo aqui nela. Agora, a gente vai falar sobre a hidrosfera. O que é essa hidrosfera? A gente já viu que é a camada que corresponde a todos os reservatórios de água que existem na Terra. Isso inclui tanto reservatórios de água doce quanto reservatórios de água salgada. Então, se a gente tem os mares, os rios, os lagos, os oceanos, as calotas polares, os lençóis freáticos, tudo isso são reservatórios de água que compõem a hidrosfera. Então, só para vocês verem aqui, tem as calotas polares, os mares e aqui os lagos, que são ambientes dos círculos de água doce. A água, ela tem características físicas e químicas diferentes a depender do ambiente. A gente pode pensar o seguinte, a água do mar é diferente da água que a gente encontra no rio. Tem composição química diferente, né? Uma tem mais sal do que a outra. Então, a água, ela vai ter características diferentes a depender daquele ambiente. E só para vocês entenderem, a molécula da água, ela é representada por esse símbolo aqui, o H2O. Quer dizer que a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E é também na hidrosfera que a gente encontra uma grande diversidade de organismos. A gente tem também os microscópicos, os fungos, as bactérias que vivem ali naquela água, mas a gente também tem os seres macroscópicos. A gente tem os peixes, a gente tem os quimidários, a gente tem os poríferos, a gente tem mamíferos vivendo nesse ambiente. A gente tem uma grande diversidade de organismos ali, as algas, os corais, tem tudo isso, né? E agora a gente vai falar sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta e ela está subdividida em algumas outras camadas que a gente vai falar mais adiante. E o curioso é que, assim, quando a gente pensa na atmosfera, quando a gente pensa em ar, a gente tem a falsa impressão de que o gás que é mais predominante na atmosfera é o gás oxigênio. Só que, na verdade, não é. 78% da atmosfera, do ar atmosférico, é composto pelo gás nitrogênio, embora a gente não consiga tirar esse nitrogênio direto do ar. A gente precisa se alimentar de recursos vegetais, né? Comer frutas e plantas de uma forma geral para poder obter esse nitrogênio. Mas ele é o mais abundante no ar. Então, o ar é rico em nitrogênio, tem 78% de nitrogênio. 21% é do gás oxigênio. E esse outro aí, 1% que falta, são os outros gases. Gás carbônico, gases nobres e também vapor d'água. E a atmosfera, ela é muito importante para a gente. Ela tem funções que somente por causa dela é que a gente consegue sobreviver aqui na Terra. Ela, além de fornecer os gases que são necessários à nossa sobrevivência, no nosso caso, a gente precisa do gás oxigênio que tem na atmosfera. No caso das plantas, elas precisam do gás carbônico que tem na atmosfera para que elas possam realizar fotossíntese. Mas ela tem outras funções. A primeira é manter a temperatura ideal no nosso planeta. A atmosfera, ela funciona como se fosse ali um regulador térmico mesmo. Ela tem ali um... Ela cobre o nosso planeta e mantém a temperatura dele. Então, dia a dia, o sol emite radiação. Essa radiação, ela fica presa uma parte dela na atmosfera para manter o nosso planeta aquecido. Porque à noite, a gente não tem o sol radiando. A gente só tem a lua lá que está refletindo a luz do óleo. Então, se isso não fosse possível, se a atmosfera não conseguisse reter parte desse calor, a gente não ia conseguir sobreviver à noite. A gente ia ser muito frio. Além disso, ela consegue proteger a gente contra os impactos de outros corpos celestes. Lá na Terra primitiva, não tinha atmosfera. E o tempo inteiro, tinha meteoros, asteroides, tudo isso caindo, batendo aqui na superfície da Terra. Seria impossível sobreviver desse jeito. Então, a partir do momento que a gente desenvolveu uma atmosfera, a gente teve essa proteção. E a vida, ela se tornou uma coisa mais palpável no nosso planeta. Porque se o tempo inteiro a gente estivesse sofrendo com os impactos de outros corpos celestes aqui, a gente não ia conseguir sobreviver. Então, essa é uma função também muito importante da atmosfera. E uma outra função da atmosfera é filtrar os raios ultravioleta. São aqueles raios nocivos que fazem mal para a gente. Que podem, inclusive, fazer com que a gente desenvolva câncer. A atmosfera, ela tem uma camada que funciona como um filtro mesmo para não permitir a passagem dessa radiação nociva. Embora, devido a ação humana, a gente está conseguindo abrir buracos aí nessa camada. E ela não está dando conta de conseguir conter essa radiação que é tão ruim para a gente. Agora, vamos entender como é que essa atmosfera está dividida. Então, aqui eu trouxe esse esqueminha para vocês entenderem que é o planeta Terra. A camada que é mais próxima do planeta Terra, a camada da atmosfera que é mais próxima do planeta Terra, é o que a gente chama de troposfera. A troposfera, ela se estende até 20 quilômetros do solo. Então, a troposfera é aquela camada onde vão os balões, os aviões comerciais, convencionais, onde ocorre a chuva. Então, é tudo aqui na troposfera. Ela vai até 20 quilômetros. Depois da troposfera, a gente tem uma outra camada, que é a estratosfera. A estratosfera, ela vai desses 20 quilômetros anteriores até os 50 quilômetros. Então, a camada mais alta. E nessa camada, a gente tem uma outra camadinha que é muito importante, que é a camada de ozônio. E era justamente dela que eu estava falando antes, quando eu disse que a gente tem uma proteção, que a atmosfera tem uma proteção natural contra a radiação nociva. E essa proteção é a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela se localiza na estratosfera e ela faz com que os raios ultravioleta, que são nocivos para a gente, sejam bloqueados. Só que devido às ações humanas, à emissão de gases poluentes, a gente está conseguindo abrir buracos nessa camada e ela não está dando conta de reter essa radiação, que é ruim. Depois da estratosfera... Ah, sim, gente! E os aviões não conseguem passar para a estratosfera. Ela é uma camada que tem uma altitude muito grande e eles não conseguem passar. Somente os aviões que são chamados de supersônicos, que são esses aqui, que eles têm características especiais, aí esses, sim, conseguem chegar até a estratosfera. Depois da estratosfera, a gente tem a mesosfera. Pelo nome, a gente já vê. É uma camada que está no meio. É a camada que fica ali no meio, né? E dentre as camadas da atmosfera, ela é a camada que fica centralizada. A mesosfera vai desses 50 quilômetros que acabaram lá na estratosfera até 85 quilômetros. E é lá que ocorrem fenômenos interessantes, como a aurora boreal, que vocês já devem ter visto, que é muito bonito. O céu fica colorido, umas cores bem bonitas, assim, vibrantes, que são mais perceptíveis nas regiões dos polos, né? No polo norte, no polo sul, a gente consegue ver a aurora boreal. E depois da mesosfera, aí a gente tem a termosfera, que é uma camada muito importante, inclusive para esse momento que a gente está agora. A termosfera, ela vai desses 85 quilômetros que acabaram ali na mesosfera até mais ou menos 690 quilômetros. E por que ela é tão importante? É lá na mesosfera que existe uma camadinha que é chamada de ionosfera, que ela tem a possibilidade de captar os sinais emitidos pelos satélites. É lá na termosfera que os satélites estão, né? Os satélites que a gente emite para o ambiente, eles ficam lá na termosfera. Então, a gente só está conseguindo se falar agora pela televisão ou pela internet por causa da termosfera, da ionosfera, na verdade, que está lá na termosfera, que consegue emitir esses sinais para os satélites e eu consigo chegar aí na casa de vocês. Então, isso daí é muito importante que vocês saibam. E a última camada é a exosfera. A exosfera, ela divide a atmosfera do restante do espaço sideral, né? Então, ela é a última camada e ela vai de 690 quilômetros até mais ou menos 10 mil quilômetros, tá? E agora, a gente vai aqui para o resumo. Presta atenção aí no outro lado, nesse vídeo. Hoje aprenderemos as camadas da Terra. A Terra é formada por quatro camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em cinco camadas diferentes. A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem duas camadas diferentes, a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto do e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos três estados, líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3 quartos do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. A camada interna da Terra é a geosfera. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, já que é formada por rochas, minerais, areia e outros materiais. A geosfera é dividida em três camadas diferentes. A crosta, o manto e o núcleo. Quanto mais profundidade, maior a temperatura. Você quer saber mais sobre elas? Não perca o próximo vídeo. Então, gente, aí no vídeo, a gente teve um resumo das três camadas do nosso planeta que a gente estudou. Só uma observação. No vídeo, ela não fala da litosfera, ela fala da geosfera. Qual é a diferença? Quando a gente fala da geosfera, a gente está falando da camada rochosa da Terra como um todo, do que vai da crosta até o núcleo da Terra. Quando a gente fala de litosfera, a gente está falando só a parte superficial do nosso planeta, a parte superficial rochosa do nosso planeta, que é a crosta, mais a parte superior do manto. Só para vocês não se confundirem aí do outro lado. E agora, a gente vai para a nossa atividade. Então, se preparar aí do outro lado, já pega uma folha de caderno, pega a caneta, pega lápis, que a gente vai para o nosso first quiz. Vocês já sabem como funciona, né? Eu coloco aqui as perguntinhas aparecendo nos slides, vocês vão ter 30 segundos para anotar se vocês acham que é verdadeiro ou que é falso, e depois a gente inicia a nossa correção. Então, corre aí, adianta para a gente começar a nossa brincadeira aqui. Vamos lá. E aí, gente, pegaram? Então, vamos começar. Pergunta número 1. A litosfera corresponde ao conjunto de todos os ambientes onde encontramos vida na Terra. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vamos para a próxima. Pergunta número 2. Rios, calotas polares, oceanos e lençóis freáticos compõem o que chamamos de hidrosfera. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vamos para a terceira. A camada de ozônio se localiza na troposfera. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? E agora a gente vai para a última pergunta. Proteção contra o impacto de outros corpos celestes na Terra é uma das funções da atmosfera. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bora para a correção? Vamos lá. Pega as anotações aí. Pergunta número 1. A litosfera corresponde ao conjunto de todos os ambientes onde encontramos vida na Terra. Essa afirmação é falsa. Essa definição aí diz respeito ao quê, gente? É a litosfera? Não. Isso daí é a biosfera. A biosfera que é o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra vida na Terra. A litosfera é a camada rochosa superficial da Terra que corresponde à crosta terrestre, mas à parte superior do manto. Então, por isso, essa afirmação aí é falsa. Vamos para a segunda. E os calotas polares, oceanos e lençóis freáticos compõem o que chamamos de hidrosfera? Essa afirmação é verdadeira, sim. A hidrosfera é o conjunto de todos os reservatórios de água da Terra, seja um ambiente de água doce ou um ambiente de água salgada. Então, sim, essa afirmação é verdadeira. Vamos para a próxima. A camada de ozônio se localiza na troposfera. Essa afirmação é falsa, gente. A troposfera é a primeira camada, é a camada que a gente vive, né? A camada que a gente está aqui. A camada de ozônio fica na segunda, que é a estratosfera. Então, na estratosfera é que a gente encontra a camada de ozônio. Ela não fica na troposfera. Pergunta de número 4. Proteção contra o impacto de outros corpos celestes na Terra é uma das funções da atmosfera. Essa afirmação é verdadeira, sim. E além de proteger contra os impactos de outros corpos celestes, como a gente já falou, ela mantém o nosso planeta numa temperatura ideal, ela fornece os gases necessários para a nossa sobrevivência e também nos protege contra a radiação ultravioleta, que é nociva para nós. E aí, gente? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa bacana aqui hoje na nossa aula. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que na semana que vem a gente já tem um encontro marcado e a gente se vê lá. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri